Olá pessoal, estou fazendo mais um vídeo aqui para vocês, tá? Consertando gelágua, quer dizer, trocando o reparo das torneirinhas do gelágua, tá? Porque, na verdade, eu fui na autorizada e cheguei na autorizada, tá vendo? Essa aqui é a torneirinha dali, ó, tá? Eu fui na autorizada e não tinha, não tinha, estava em falta, vai chegar na semana que vem, tá? Mas o meu gelágua começou a vazar ontem e aí a gente tem que providenciar uma solução rápida, né? Aí fui numa outra loja especializada também e chegando lá também não tinha e só ia chegar para a semana que vem. Aí o que eu fiz? Falei, moça, você tem uma outra, um outro, uma outra válvula aí que eu possa retirar o reparo, né? E usar o reparo? Ela falou, ó, eu tenho uma aqui, mas não sei se serve não. Eu falei, tá bom, deixa eu ver. Aí eu olhei e soltei, né? Porque eu já tinha soltado a outra e vi que servia, tá? Pra vocês terem uma ideia, esse aqui, ó, é o antigo aqui, o original, ó, tá? Ó, ele tá, a borracha tá se dissolvendo, tá estragada, ó, tá? Vamos ver, ó, tá vendo? Eu vou mostrar mais ou menos assim pra vocês verem, tentar ver, ó, tá vendo? A borracha tá mordida, dissolvendo, bastante derretida já, ó, né? Inclusive, ó, a outra lá, ó, tirei do outro, ó, tô vendo a situação já, ó, comida gasta, mole e detonada, tá? Aí tava vazando. Pra você ter uma ideia, olha, essa é a nova, ó, olha a diferença, tá? É, da nova pra velha, ó, tá vendo? Inclusive, tá? Tem uma diferencinha pequena de um reparo pro outro, tá? Aí o que que eu tô fazendo? Eu tô trocando o pistão completo, porque ele no ajuste, o pistãozinho aqui, ó, ele, ó, Esse aqui, por exemplo, é o, 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 a peça que eu comprei, a original é essa daqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou trocar, vou colocar esse reparo completo, tá? Esse aqui, ó, é o pistão da antiga, tá? E aí, o pistão da nova, ele é diferente, ó, vou desmontar pra vocês verem, tá? Essa molinha também tem posição, tá? Aí só pra vocês verem, ó, tá vendo? Ele é encaixado, ó, né? Na, 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 na borrachinha novidante. Aí, ó, olha a diferença de um pistão pro outro, ó. Ó, tá vendo? Ó, um pistão original é esse maior. Aí, ele, pra eu botar a borracha do menor no maior, não vai ficar legal, certo? Mas, eu usando o pistão da original da borrachinha, ó, vocês vão ver que vai dar certinho, tá vendo? Ele tem um encaixe lá dentro, ó, na própria borracha, tá? E aí, aqui, ó, vai a mola, ó, tá? Agora, esse aqui, ó, eu vou tirar daqui, ó, esse, é, esse daqui, ó, quer ver, eu vou soltar ele. Ah, outra coisa, ó, aqui, ó, o encaixe, você empurra isso aqui pra cima, pra soltar das travinhas lá, ó, ó. Tá vendo? Ó, aí, ó, ele, ele tanto encaixa, quanto você pressiona ele pra cima aqui, ó, ó, e ele, e puxa ele pra trás lá, ele desencaixa, tá vendo? Ó, desencaixou, você vai soltar, ó, ele vai sair da tampa aqui, ó, completo, ó. Tá vendo? Aí, o que é que eu faço? Pego esse outro completo, que tá completinho. Deixa eu colocar a mão ali, porque sujou a mão, né, aquele, aquele reparo ali tá velho e sujo, tá? E esse aqui não, esse aqui tá bom, ó. Aí, peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Aí, agora, o que é que eu vou fazer, ó, esse aqui é o, é o reparo novo, tá? É, vamos ver se a mola do outro, é, tá igual. Tá igual, vou usar essa mola mesmo, tá? Ó, e aí, ele vai encaixar agora aqui, ó. Ó, vou fazer a mesma jogada lá, vou empurrar ele com o dedão pra cima, ó, pra você ver, ó, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Ó, aí eu vou fazer o que? Eu vou encaixar a coisa aqui, ó. Ele é, ele é forçadinho, mas tem que ser assim mesmo. Deixa eu ver, ele entra ali, é. Eita, é pressão, mano, ó. Aí, ó, pronta, tá? Aí, ele vai trabalhar lá, ó, ó, certinho, tá vendo? Aí, ele puxa aqui, ó, aí ele puxa o vedante pra cima, ó, tá vendo? Ó, vou tentar mostrar melhor, ó, ó. Aí, ó, tá vendo? Ó. Tá? Aí, agora, só rosquear aqui, ó, é a tampa original, né? Aí, ó, ó, vamos ver, a gente faz o teste primeiro, vê se tá certinho. Aí, né? Aí, ó, ficou bom, ó. Ó, tá vendo? Ó. Ó. Ó, tem que rosquear melhor aqui. Ele... E aí, ó, tá vendo? E aí, ó, agora é só montar lá. Esse aqui, tá? Que é o original, ele é encaixado na borracha. Esse daqui é de filtro, ó, é de rosca, ó. Tá vendo? É pra outro tipo. É do sistema de filtro, ou então, dos gelágua de rosca. Como esse aqui é na mangueira, tá vendo? Tem diferença um do outro, tá bom? A haste também é... Esse aqui é diferente, né? A haste dele é dessa vermelha, ó. Tá vendo? Então, troquei, substituí, eu reparo, tá? E tá bem fechado, ó. Tá vendo? Não vaza nada, ó. Tô soprando aqui, eu vou... Depois eu vou lavar ele, mas eu tô soprando com a boca, ó. Tá vendo? Esse é o modo de você fazer o teste. Aí, agora eu lavo ele. Tá pronto os dois aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui ficou até um pouquinho mais malhável. Aí, aquele ali, a tampa tá mais presinha. Mas ele vai... No uso do dia a dia, ele vai soltar. O importante é que ele tá vedando. Tá bom? Aí, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. Tá? Eu paguei 12 reais nessa torneirinha, tá? 12 em cada. As duas. Eu comprei as duas pra trocar os dois reparos. Aí, vocês veem, ó. Ó. Os dois reparos estão realmente ruim, danificados, tá? E agora, reparinho novo. Torneirinha nova. Condição nova. Agora, eu vou mostrar pra vocês dois segredinhos aqui, ó. Tá? Primeiro. Eu preciso fazer uma limpeza, tá vendo? Porque ainda tá meio sujo. Eu vou pegar a lanterna ali. Eu vou pegar a lanterna pra vocês verem. Essa borracha... Ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. É... Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Minha... A borracha, ó. Tá vendo? De encaixa, ó. Tem que fazer uma limpeza. Botar uma... Botar um cloro, né? Pra tirar esse limo. Né? E... E aí... Deixa eu ver... Vamos ver aqui. Mas tudo bem. Vamos ver se eu ligo a lanterna. Da câmera, né? Olha lá. Não. 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 Tá bom. Então, é isso mesmo. Aí... É o seguinte, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essas palhetas é de trava, ó. Ela... Ela encaixa aqui, ó. Ó. Tá? Ela vai encaixar ali, ó. Na pressão. Aí é só encaixar. Encaixa na mangueira. Encaixa ela lá. A haste é virada pra cá. Tá? A haste é virada pra cá. Porque ele vai encaixar... Tá? Aqui, ó. Essa... Essa peça cinza, que é o acionador. Ele encaixa ali, ó. Tá? No quadradinho. Aí quando você empurra aqui, ó. No bebedouro. Você aciona a válvula lá atrás, tá? É isso aí, ó. O movimento, ó. Tá bom? Pra vocês entenderem. Aí, ó. É... Outra questão. A gente sempre apanha um pouquinho, às vezes, pra desmontar o equipamento. Esse equipamento, ele tem aqui, ó. Embaixo da etiqueta dele, que ele é o Small Tech. Embaixo da etiqueta tem um parafuso, tá? É... Quer ver? Vou soltar aqui. Eu prendi um durex, que é pra tampa não... Não caí. Mas eu vou mostrar pra vocês. O segredo deles é esse aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? O parafuso tá lá dentro, lá, ó. Tá? Deixa eu botar a lanterna focando um pouco pra cá. Ó. Ali, ó. Tá vendo? Então, é isso aí, ó. Que eu tentei mostrar pra vocês. É um parafuso lá dentro. Aí... Deixa eu colocar agora o durex ali, pra essa tampa não ficar caindo. Aí. Pronto. Enquanto eu faço a limpeza e monto. Tá bom? Então, é isso aí que eu tinha pra mostrar. É... Pessoal. Beleza pura. Quem gostou, deixa um like, tá? É... Comente, compartilha com seus amigos. É... Inscreva-se no canal. Vocês vão tá ajudando a gente aí a tá fazendo mais vídeos, né? É... Também até quero agradecer já os inscritos, né? No nosso canal. Porque a gente já tem vários inscritos. Estamos com mais de 80 vídeos, né? É... Vários vídeos de ajuda aí. Tá bom? E... É isso aí. Agora... É... Vou tá fazendo mais alguns vídeos aí durante a semana aí. Eu tô passando pra vocês. Tá bom? Obrigado. Até mais. Um abraço pra vocês.